E no nosso especial de Natal de hoje foi a vez de colocar Paulo Brito no banquinho da Vitória. Tudo belezinha? E aí Brito, como é que tu te sente no meu lugar? Muito bem, muito bem. Meio... acho que eu tô bem grandão. Então Brito, a gente vai fazer uma brincadeira contigo, onde nós vamos colocar uma música e tu tem que continuar ela, tá? Sim. Antes disso, Brito, que música te lembra o Natal? Noite Feliz, noite feliz. Que maravilha, hein? Muito bem. Então vamos lá, primeira música. Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar. Sorrindo... Fácil, fácil. Você foi fácil. Canta mais agora. Canta, vai lá. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Muito bem. Próxima música então. Um samba. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Mas é bom esse palo, Brito, hein? Morro em Jassana, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Simbora, velho. Brito, tu tem muitos bordões, certo? Mais de 20. 24. Muito bem. Então a brincadeira vai funcionar assim agora. Eu vou dizer uma situação e tu tem que me responder com um bordão. Vamos embora. Ganhei na Mega da Virada. O que que tu diria? É bom esse Henrique. Deixei para comprar o presente de Natal na última hora. Brincadeira. Brincadeira. Ia ia me esquecer. Aí não está tudo belezinha. Próximo brito. Não me deixe mal. O chimarrão ficou aguado. Não está tudo belezinha. Tinha uva, passa no arroz. Tinha o quê? Uva, passa no arroz. Que beleza! O Brito é time vva, passa, então. Tu gosta de vva, passa, Brito? Gosto. Perfeito. Deixa uma mensagem de Natal, então, para quem está nos assistindo. Olha, eu gostaria que todos tivessem um grande Natal. Infelizmente a gente sabe, né, que muitos não têm condições de passar um grande Natal. Mas pensem que o Natal não é só presente. O Natal não é só dinheiro no banco, não é só riqueza. O Natal é, inclusive, o ano inteiro. Tem que ter o sentimento de Natal. Ajudar o próximo e que você seja feliz junto com a sua família, né? E que você, que tem condições, enxergue as outras pessoas durante todo o ano também. Tá bom? Feliz Natal a todo mundo. É isso aí, então. Feliz Natal para ti e para a tua família. Feliz Natal para ti e para a gente se despedir. Em vez de você ficar chorando por ele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não diga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Feliz Natal, Henrique e Vitória. Este que vos falo está passando para falar sobre o Natal. Uma lembrança que eu tenho é a minha família toda reunida e ao redor da mesa, primos e primas fazendo aquela bagunça, aquela correria, aquela gritaria, cachorrada, todo mundo pra cima e pra baixo. E a minha mãe correndo enlouquecida pra fazer aquela ceia maravilhosa. E essa é uma das grandes lembranças que eu tenho do Natal. Então, Feliz Natal para todos. Este que vos fala, manda um grande beijo. Ho, 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 moça! Época de Natal e nada melhor do que convidar Constanza e Jaqueline pra dar dicas de decoração festiva. E aí, meninos, vamos pro espaço gourmet, então? Vamos colocar a mão na massa, vamos deixar pra brincada linda. Então, gente, hoje viemos aqui no Open Mind, que é um espaço super bacana, que traz a arquitetura e design, que eu e a Jaquie a gente traz todo dia lá no programa, né, Jaquie? É verdade, é uma honra estar aqui, né, um projeto feito com tanto carinho. E agora fazer essa homenagem, né, pra essas festas natalinas de final de ano, né? E deixando claro que é um espaço super bacana, projetado pelos arquitetos das Arpelon Eraújo Arquitetos, Jaqueline e o senhor, meus pais, César, que vocês conhecem muito, que já apareceu várias vezes lá no programa. Mas temos mais uma convidada pra incorporar esse time. A Mari Roldão chega aqui, ela é especialista em dar dicas para deixar as nossas mesas mais festivas e mais bonitas, né? Isso mesmo, muito feliz, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, dando dicas de mesas festivas. Eu gosto muito de decoração de Natal e de Ano Novo. E as cores em prata, dourado, vermelho, porque a pergunta das pessoas, geralmente, é vou receber na praia, como receber bem na praia, no Ano Novo e no Natal? Então vamos dar ótimas dicas de como fazer mesas de Natal e Ano Novo. Mari, a gente tem vários elementos que a gente possa fazer essas conjugações. Quais elementos tu gosta de utilizar nesse teu trabalho? Eu gosto muito de vidros, transparentes, folhas. As próprias bolinhas de Natal ficam muito lindas também. Luzes, né? Luzes. Que dá todo um charme especial. É. O jogo americano, um bom jogo americano. Aqui eu trouxe jogo americano em couro. Que outros tipos de materiais tem os jogos americanos, assim, pra dar esse ar mais de festa, mais sofisticado? O linho eu acho muito bonito também, muito sofisticado. E como aqui é uma pegada mais bancada, eu trouxe o couro pra deixar bem. Nossa, vai ficar bem sofisticado essa mesa, hein? Então, Henrique, vamos deixar os especialistas à frente da decoração, né? Vamos lá. Agora eu vim aqui pro cantinho, porque a interação e a criação dessa bancada festiva vai ficar com a Mari e com a Jaque. Vamos mostrar o passo a passo pra vocês, começando pelo jogo americano, que foi uma escolha feita em couro. Porque eu acredito que traz uma sofisticação e uma elegância pra mesa. Com certeza, e é uma cor forte, já tá buscando essa coisa mais natalina, né? Então, Mari, tu vai me alcançando e eu vou colocando aqui na bancada. A valiabilidade do couro, né? A textura, tu vê que ele não é... Mas não é agradável também. Muito, muito. Existe uma textura linda e fácil de limpar também. É a brincadeira dos pratos. Sabe o que eu acho que é bacana? Vamos fazer ora pratos brancos e ora pratos verdes, né? Traz uma conexão já com as cores natalinas também. Olha o suplá que lindo, que obviamente nós vamos colocar neste momento aqui. Olha a composição que lindo que fica. E ficou bonita essa pegada do vermelho com o vermelho, né? Fazer tudo intercalado. Pra fazer essa questão mais diferenciada, né? Dos guardanapos também, com cores diferentes. Aqui um verde, que é bem natalino, com essa argola de guardanapo no vermelho. Que remete também ao jogo americano, já faz uma composição super bacana, né? E a gente também tem a liberdade de brincar na hora dos guardanapos. Não fazer uma coisa tão certinha, tão formal, exato. A gente pode ter essa brincadeira de utilizar várias estampas e tecidos diferentes na hora de compor. E dar essa finalização para a mesa. Porque ele não fica tão tradicional, né, Mari? Sim. Acho que essa coisa de jogar fica mais alegre, mais leve. E é super fácil de fazer, né, gente? O rosa é o amor. E o que é o Natal? O amor e a união da família. Aqui, esse bem natalino, com uma cor vermelha mais forte também. E remetendo as cores do Natal. E Mari, me conta um pouquinho, porque na casa da praia a gente também pode trazer esses elementos mais tropicais, né? Eu vi que na tua mão tem um guardanapo do abacaxi, que era... O abacaxi é um elemento que estava sendo muito visto e era uma tendência gigantesca na decoração. Então vamos contar um pouquinho da história do abacaxi e como ele pode sim ser implementado nesses momentos. Aqui, Constanza, o abacaxi combina bastante com o Ano Novo, já que aqui a nossa mesa são de datas festivas, Natal e Ano Novo. A história do abacaxi no Brasil chegou há pouco tempo, mas na Europa, com a primeira vinda do Cristóvão Colombo para a América, ele se deparou com essa fruta gostosa, saborosa. E em Portugal, eles ficaram apaixonados pela fruta e virou um símbolo de como receber bem os reis e rainhas de outros países. Desde então, o abacaxi é símbolo na Europa e nos Estados Unidos, como receber bem. Como a gente vê coisas em decoração sobre isso, né? E extrapolando, tem jarras de abacaxi, tem adornos de abacaxi, velas com esse formato de abacaxi. Então, para tu ver que é mais um carinho, né? E, querendo ou não, traz esse simbolismo de como receber bem, tratar bem as pessoas. E sim, podemos colocar essa opção como no guardanapo. E agora também vamos colocar as taças, que dão um toque especial para a finalização da mesa toda. Sempre no transparente, pois os entendedores de vinho gostam de taças transparentes para poder ver a cor do vinho. Então, sempre taças transparentes. E, Mari, eu vi aqui que tem uma brincadeira de cores nos talheres. Porque a pergunta é sempre, eu não tenho todos os talheres. A gente acaba sempre recebendo mais convidados, Natal e Ano Novo. Não precisa. Exatamente, nós montamos essa bancada, ela bem descontraída e com cores diferentes. Também dos talheres. Aqui tem talher em cor prata e os dourados. Mostrando como fica bacana essa mistura. Não seguir realmente o combinadinho, o formal, o padrãozinho. Dá para a gente extrapolar também na hora de montar a mesa. Intercalando, né, Constanza? Por exemplo, eu já não vou botar dourados e dourados, né, Mari? Dourado, prata, dourado, prata. Dá para brincar também que nem foi feito com os guardanapos e os pratos, né? Fazer algo bem descontraído que fica super elegante. E é claro que a gente não pensa só nos pratos, nos talheres na hora de compor a mesa. A gente pensa naqueles detalhes importantes que fazem a diferença, né? E dão uma unidade, né? Então, por exemplo, isso aqui que a Mari trouxe para nós, eu achei um luxo. Tu vê que ela tem uma mini bateriazinha com as pilhas e olha a graça que vai ficar essa mesa com esse toque natalino. E que tem tudo a ver, né, com iluminação, o Natal, faz toda... engloba tudo isso, né? E traz uma unidade muito festiva na hora de colocar a mesa. E fica uma graça porque é tão delicado ao mesmo tempo, né? Então é bacana a gente ter esses elementos para compor esses momentos especiais. E é claro que essas luzinhas têm de diversas opções que vocês podem adquirir. E compor uma mesa super elaborada, iluminada, compondo com outros adereços para dar aquele toque final e finalizar com chave de ouro essa bancada maravilhosa. Então agora eu vou chamar vocês que estão aí do outro lado para vir aqui mostrar de pertinho todos esses detalhes porque está valendo a pena. Então agora eu vou chamar vocês que estão aqui. Constanze e Jaqueline, qual a importância do Natal para vocês? E aí, você quer responder ou eu respondo? Então vou deixar para ela, vou deixar para ela. É um momento tão especial, eu acho que assim é um momento de união. A gente vai preparando a casa da gente, né? A gente vai tirando do armário cada detalhe, desde a guirlanda, aquelas caixas cheias das bolinhas coloridas, a árvore que nos acompanha muitas vezes, que a gente quer sempre dar uma renovada cada ano, né? Então tem toda uma expectativa, muitas vezes a gente decora até as cadeiras de jantar, né? Colocando elementos, tipo uma capa com alguma coisa decorada, até com bolas e também esses brilhos. Então a gente prepara realmente para receber a família. E como que acontece isso, né? Eu acho que é uma coisa bem mágica, porque na chegada de cada um, todo mundo está preparado para isso, né? É um momento de união, é um momento também que a gente está celebrando, na realidade, o nascimento de Jesus. Então é uma coisa forte, a gente deveria ter esse apelo em todos os dias dos 365, né? Não apenas no nascimento, né? Então essa coisa forte deveria iluminar todas as pessoas diariamente. E eu acho que o nosso Natal se dá assim, né? Com união e alegria. E como é que funciona o Natal na casa dos Arpelon? O que vocês fazem? Tem alguma tradição? Como é que funciona? Então, eu sou meio suspeita para falar, porque eu amo Natal, para mim é a melhor data do ano inteiro. Supera até meu aniversário tranquilamente, porque é um momento que realmente a gente reúne todo mundo. Tanto da família Arpelon, quanto da família Araújo, a gente se reúne. E normalmente é lá em casa, né? Então é dentro do nosso apartamento ou no salão de festas. E aí rola toda essa decoração que a Jaque comentou e tudo. Mas é bacana que a gente, eu acredito que cada família cria suas tradições, né? E na nossa, já fazem alguns anos que a gente perdeu a tradição de se dar presente. Porque pensando bem, a gente não pega isso como algo que tem que ter, sabe? A gente começa a fazer dinâmicas diferentes. Do tipo, ah, vamos fazer um amigo secreto. Ou vamos fazer aquele amigo secreto que rouba o presente do outro. Para deixar alegre o ambiente, todo mundo enturmado, todo mundo feliz. Mas falando um pouquinho sobre comida natalina, que assim, é o meu ponto fraco. Aqui eu sou comilona de plantão, né? Amo. Para mim é meio peculiar que no nosso Natal sempre tem bobó de camarão. E eu falo que é algo que tem que ter. Porque se não tiver, não é Natal, entendeu? Eu tenho que estar preparada para comer aquele camarão do dia. Perfeito por quem? Pela minha tia, tia Vera. Um beijo para ti. E então eu acho que esse clima que a gente vai construindo tradições ao longo do tempo. A gente também é uma família que tem muitos músicos. Então sempre tem o violão rolando, sempre tem música. E aí todo mundo entra na vibe e rola aquelas cantorias desafinadas. Mas que dão várias histórias para contar no final das contas. E acho que é bacana também essa reflexão que a gente faz com a família toda unida. Contando sobre alguns momentos importantes do ano. Tudo que as pessoas vêm vivendo. E é isso que a gente vai deixando a nossa família cada vez mais forte e unida. E tem um detalhe também importante. Que a gente também faz. Tem sempre uma mensagem, né? A constância da Bíblia. A gente lê muitas vezes. E o mais legal... A gente não fez isso todo ano. Mas eu curto muito. Eu coloco. Porque isso aí já vem de uma situação do meu pai. Ao longo dos anos, ele sempre leu várias frases de vários filósofos. E uma vez... Ele é falecido. E uma vez eu encontrei uma folhinha com todas essas escritas lindas. Que te traz mensagens muito importantes para a vida. E eu fiz um xerox. Eu recortei todas essas frases. Fiz um papelzinho. Coloquei num pote de vidro. E aí cada um tinha que pegar. E aí cada um lia. Então foi muito legal essa dinâmica, né? Foi bem bacana. E eu acho que a nossa família tem muito disso. Trazer dinâmicas. Não apenas estar ali com a ceia. Celebrando. Ou se trocando presentes. Eu acho que é muito além disso, né? Então eu acredito que a nossa família sempre deixa isso muito presente. Muito vivo. Não é dar presente. É estar presente. Estar presente. Que é o verdadeiro significado do Natal. Não. É que eu peguei agora aqui, né? Ela pouco gosta de programa ao vivo. Não, mas assim, ó. Uma coisa também que eu acho que é importante dizer. De uma mensagem, assim, forte. É que não olhar só para a gente. Olhar sempre para o outro. Então o Natal muitas vezes não é a 24. O Natal é tu separar coisas na tua casa com amor. A gente... Eu eduquei assim meus filhos, né? A gente fazia kits de roupas. Kits. E doava. Eu colocava eles dentro do carro. Assim, vamos dar uma circulada na cidade. Então eu acho que esse olhar para o outro, eu acho que é o que mais é tocante. É ser Natal todos os dias. É ser Natal todos os dias. Eu acho que tu... Eu não sei se a pessoa fica tão feliz, entende? Olhando tantas outras com uma dificuldade tremenda. Eu acho que se tu fizer um pouquinho, tu vai alimentando a tua felicidade e assim a tua energia se renova. Então só para finalizar também, uma mensagem de Natal para o pessoal que está nos assistindo. Eu? Agora é minha vez. Gente, eu espero que seja uma noite incrível. Que vocês aproveitem. Compartilhem de momentos especiais com a família. Comem aquelas coisas boas. Vale muito a pena. Que é aquele momento, né? O Natal é para a gente sair da dieta. Não tem dieta hoje. E a gente sempre deseja aqueles sentimentos e energias boas e positivas para vocês curtirem junto dos familiares, dos amigos, dos parentes. E ter uma celebração de união e felicidade. Agora eu vou falar bem curto, Constanza. A minha mensagem é o seguinte. A palavra renovar. Renovar diz tudo. Renovar, renove a sua energia, renove o seu olhar, né? E renove cada vez mais ou fortaleça cada vez mais o amor. Quando nós fomos fazer o convite para a Jaque e para a Constanza do programa especial de Natal, tu falou dos teus gatos. Como é que é a função dos gatos para a decoração de Natal? Olha, é bem complicado, vamos dizer assim, porque eles são bem arteiros, gostam de enfeites, eles ficam ali, ó, pegando as bolinhas. Mas o ano e o fim dá certo, né, Jaque? É que assim, eles estão recentes na nossa vida, né? Então, uma chegou faz dois anos, que é a Lazuli, que é a Azuli. E o Faruque, que chegou há um ano. Então, antes, realmente tinha muito mais decoração natalina. Agora a gente tem que botar alguma coisa mais... Até a aérea eles vão, né, Constanza? Não tem escapatório. Não tem, então é complicado. Mas a gente adora, porque fica todo um clima, eles também fazem parte da nossa família, a gente ama mais que tudo. Então, eles também têm que estar presentes, curtindo e brincando, por que não, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, Constanza, Jaque. Um feliz Natal para vocês, um feliz Ano Novo. É isso aí, vamos todo mundo decorar a casa agora. É isso aí, obrigada. E o programa especial de Natal de hoje é com o presenador Guilherme Paz, do Key Sport. Guilherme, preparado para o jogo? Vamos brincar um pouquinho. Então, olha só, o jogo vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos fazer oito perguntas para você, e a cada pergunta certa, você vai colocar um ornamento na árvore. Nossa senhora, eu vou enfeitar uma árvore de batalhota totalmente. Vamos lá, então. Preparado para a vitória. Eu vou acertar duas, peguei duas na mão. Então tá, vamos começar então pela primeira pergunta. E é geral ou o que é? É geral, é sobre, tem perguntas sobre ti, do teu programa. Sobre o ano. Sobre o ano. Sobre o domingo, eu sei. E também sobre o Grêmio Inter. Tá. Primeira pergunta. Qual o mês e ano em que começaram as lives do Key Sport no Facebook da RIC TV? Dia 8 de julho, às 5 horas da tarde de 2018. Você pode falar? Eu tenho 4 horas, gente. Foi a primeira vez que eu entrei ao vivo em uma televisão. É assim? Como é que foi a sensação? Tá legal? Foi bom. Eu nunca tinha feito nada ao vivo. Daí a primeira vez, eu, a Paloma, e daí dois convidados no caso, e me falaram, vai ali, faz ao vivo. Era para ser gravado, mas não deu muito certo. Tu lembra quem são os convidados? Não tá valendo? Não tá valendo. Mas eles só tu iria saber, né? Felipe Kitadari, judô, medalhista olímpico em Londres 2012. E Anderson... O Pedro Burnham, do 400 metros, que foi para os Jogos do Rio, no 4x400, atleta da Sojipa. Ambos. Falta a senhora Guilherme e vamos pesquisar para colocar também essa parte aí do programa. Vou dar uma tatuagem na minha tatuvilha com os dois. Depois eu tenho que mostrar. Próximo. Qual o dia exato em que o contrato do programa Key Sport foi assinado? O novo, o antigo ou o terceiro? Eu tenho 4 contratos. Primeiro. Primeiro ano? O primeiro foi assinado no dia 15 de junho de 2018. Quase. 4. 4 de junho. 4. Mas tá bom, tá bom. Vitória, vai lá. Qual foi a primeira coletiva na qual tu participou? Antes do programa, do programa, da TV. Porque eu participei de coletivas antes. Da TV. Cadê Lê? Cadê Lê? Cadê Lê? Cadê Lê? Cadê Lê? Cadê Lê? Renato Quartalucchi. Ah, é? Cadê Lê? Tá com frio aí, mamãe? Próximo então, Guilherme. Qual foi o teu primeiro tweet no perfil? No teu perfil? No tweet. Vou errar, porque eu apaguei muitos sentidos. Eu não vou lembrar qual que eu deixei. Qual que tá agora? O que tu acha, então? Bah. Sobre o futebol feminino? Não, solta aí na tela. Então, primeiro tweet do Guilherme Paz. Contrato assinado. Hoje foi um dia memorável. Obrigado pela confiança, diretoria da RDC TV Digital. Vem aí um novo programa esportivo nas suas tardes de domingo. O Q-Sport nos canais 24 e 524 da NET. Em breve, mais novidades. Hashtag RDC TV Digital. Caramba, eu nem lembrava. Mas é que quando eu vim pra RDC, eu apaguei todos os jogos. Já conseguiu dar pra ficar, né? Muito bem, Felipe. Quantos gols o time feminino do Grêmio fez no gol ao chão deste ano? Agora a gente faz saída de Guilherme Paz e vai para futebol. Poxa. 78? Não, 63. 63. 63. Tô muito fraco, gente. Botei dois enfeites. Tá bem, vai ficar com a vinha árvore de Natal do Guilherme. Próximo, então, agora. Sobre Grêmio ainda. Qual foi o jogador mais caro vendido pelo Grêmio no futebol masculino? No futebol masculino nos últimos anos? Arthur. É, sim. Quem tu caiu? Ah, lá pro tipo do Messi. Passou, né? Muito bem. Ai, 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 gente. Me amei a brigar com o Guilherme Paz e o que eu tenho feito na árvore de Natal. Com certeza. Faltam quantas aí? Eu quero botar a estrela. Faltam mais duas perguntas. Então, vou botar a estrela nessa e na próxima. Um pouquinho de Inter agora. O ia jogador do Inter, Tyson, iniciou a sua carreira na base antes de chegar no Inter por qual time? Brasil de Pelotas. Progresso. Tá bom. Não. Última base sobre futebol feminino. É que pra você, de caso que entende, tu vai saber a ligação do Brasil pra nós. Muito bem. Futebol feminino agora. Quantos gols a artilheira do Inter Chachá fez? 16. Quem dá pra resposta, a próxima resposta é a base. 17. Aê, aê. Não, bota a estrelinha. Não, a ideia valeu por dois, eu fui rápido. É, tô esperando pra dizer, pra dizer. Ai, ai, ai. Não, esperando a resposta. Ai, ai, ai. Meu Deus. É que eu botei um e quero outro. Fica assim, viu? 17. Mas parece que como é que ficou a arte do Inter, então? Nossa, gente. Como é que parece esse o ar. Eu tive uma arte muito melhor, mas não deu. Guilherme, fala. Fala um pouquinho do teu ano, então. Poxa, o ano foi maravilhoso, né? Experiências profissionais, acadêmicas, aqui também. O K-Sport veio com um projeto um pouco diferente na temporada de 2020, se tornando o primeiro programa da grade da Clarnet, da NET TV, no caso, anteriormente, sobre futebol feminino. Ali na época da Copa da França, 2019, começaram a surgir outros programas, em rede nacional e tudo mais, só que a gente ganhou até um cartazinho lá, uma notinha lá que a gente ficou com o primeiro. E eu acreditei muito no futebol feminino. Já trabalho há nove anos, oito anos e meio com as meninas do futsal, era de blues, que daí tinha as mulheres do kinder, não é, caçador. E quando vim pra cá, o Grêmio e o Inter picaram, né? Aquele bichinho que ficou, achei legal. E também o futebol set da federação. Ano que vem, vai ter o futsal feminino aqui no estado também. E quem sabe, né? Uma transmissão da RDC. Não é dica. E no Natal, Guilherme? Como é o Guilherme no Natal? Pô, o Guilherme no Natal é aquele cara que bota um chinelo avaianço, uma bermuda, uma camiseta e um boné pra trás. Aquela coisa lá em casa que tem que se arrumar ainda, tá cozinhando. Para o Guilherme nunca serviu. Minha mãe, do jeito que não gostou da minha árvore, ela fica mais. Só que a família é muito tranquila, assim. A gente gosta de ficar quietinho, vamos lá, vamos pro sítio, vamos pra um lugarzinho lá, toda a família junto. E é chinelinho, gente. Não dá. Se eu existir, a gente se veste em reunião durante o ano. E falando em família, a gente trouxe um recado especial de uma pessoa que é muito especial pra ti. E que te ama muito. Quem é Guilherme? Poxa, a mãe da nossa árvore. Vale, 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 vale o enfeite da árvore. Vale o enfeite da árvore? Vale o enfeite da árvore. E não é minha mãe? Não. E é tua mãe. Vamos lá então, olha só que legal. Oi, e falar aqui um pouquinho sobre o Natal do Guilherme. Guilherme, como toda criança, sempre fez aquela lista enorme pro Papai Noel. Ele tinha que se comportar, senão o Papai Noel não viria. Então, a partir de setembro já dava pra usar assim, se você não fizer isso, você não vai ganhar presente do Papai Noel. E isso funcionava. Deus me livre, o Papai Noel era uma autoridade máxima lá em casa. mas não o ano inteiro, né? Porque daí tinha o coelhinho, que era na outra época que ele também escrevia carta, também esperava o coelhinho. Então, a gente tinha assim, duas autoridades extremamente importantes e a gente as usava durante o ano inteiro. Então, tinha a cartinha, tinha a espera do Papai Noel, ele ganhava muito presente, ele foi o primeiro filho, o primeiro neto, depois as coisas vão ficando mais escassas, né? Mas eu acho que é importante falar sobre a questão do símbolo do Natal, que é essa questão do amor, o amor em família, da paz, mas que a gente perceba assim, que não é só na noite de Natal, na época do Natal, que a gente tem que ter um coração bom. Durante o ano inteiro, né? A gente tem que procurar ver o que eu faço pelo meu próximo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, há uns três semanas atrás, e que me fez sentar, olhar pra cima, agradecer, bah, Deus, tu é o cara, valeu. São pequenas coisas que a gente percebe, o ser humano que a gente tem, que a gente fez, que é um filho, né? E o Guilherme me emocionou muito, assim. Sempre me emociona, mas foi a última, então, eu acho que ele nem sabe, não, ele nem sabe porque eu vi, né? Mas foi agora no torneio hípico noturno, que ele tava trabalhando, e lá sempre é muito frio. Aí eu fui no final da tarde, disse, bah, vou levar um casaco pro Guilherme, porque com certeza ele não pegou. Quando eu cheguei lá, tava muito frio, um vento gelado, e eu fui dar um casaco pra ele, ele tava com a mãozinha gelada, assim, trabalhando num canto, esperava pra entrar. E daí ele disse, ah, mãe, que bom, tu trouxe o casaco, tava com muito frio. Ok. Aí eu fui cumprimentar lá do outro lado, tava trabalhando também o Claudio Andrade, e o Claudio Andrade disse, bah, Carol, tô com muito frio. Daí eu disse, bah, vou tentar ver se eu consigo algum casaco aqui, alguma coisa. Nisso eu passei pelo Guilherme e disse, bah, Claudio Andrade também tá com muito frio, e eu vou ver se eu consigo achar um casaco, alguma coisa. Aí passou uma pessoa conhecida, eu fui conversar, quando eu olhei o Guilherme e tinha ido lá no Claudio Andrade levar o casaco que eu trouxe pra ele, pro Claudio Andrade usar e ficar com o casaco. E ele voltou lá pro cantinho e ficou encolhidinho, assim. Ai, aquilo me emocionou, assim, cara, são poucas pessoas que tiram do seu corpo pro outro pra não passar frio, pra não passar trabalho. E aquilo que foi uma das coisas mais bonitas que tu fez ultimamente, assim, que eu vi. É porque eu sei que é da tua essência ajudar os outros, mas eu achei tão bonito que eu pensei, gente, será que eu faria isso, assim? Eu vejo uma amiga que tá com frio, eu vou lá e tiro o meu casaco e dou pra ela, sabe? E fico eu com frio. Então, impossível não agradecer, assim, o coração bom que tu tem, sabe? E pensar assim, ó, Deus, tu é o cara, porque me deu o segurizinho aí. Beijo, feliz notável pra todo mundo. Ah, nossa. E aí, senhor? Desculpa, gente. E a gente faz o pai de amantes também, né? Ah, mas é, com a mãe, são três, mas em casa são cinco, na verdade, né? Puxar e criação sempre perfeita. Na escola sempre teve alguns problemas, né, de botas, mas isso aí o papai noel e o curinho resolvia. Mas é, essência do Natal é isso, sempre ajudar o próximo. Eu sempre fui aquele cara que chegava no futebol, tirava uma chuteira pra não jogar, ficava jogando escalas porque já era acostumado, moleque de rua, moleque de vila, né? E a gente sempre brincava, mas o Cláudio realmente foi verdade, foi... Nem tinha lhe tocado mesmo, mas é, a mãe viu realmente lá. Tá me devendo casar aqui, Cláudio. Eu acho que isso é bacana da televisão, a gente conhece vocês, o público conhece vocês na frente, mas a gente sabe do coração grande que vocês têm por detrás das câmeras, certo? É isso, é um pouco diferente, né? A rotina, a gente fica meia hora com ar, cinco minutos, uma hora, mas é 24 horas pensando, né? É sonhando com televisão, é sonhando com projetos, é sonhando o que a gente vai fazer no que vem, o que a gente vai fazer no que vem, o que a gente podia ter feito ontem, isso é televisão. E o que você deseja agora pra 2020, o que você espera? Ah, pro pessoal de casa, mais tranquilidade no coração, né? Calmar um pouquinho os ânimos, até nas redes sociais. Hoje em dia, faz uma coisa errada, cai crítica pra quem é lado, faz uma coisa certa, cai crítica também, porque fez pela primeira vez a coisa certa. Eu acho que mais paz no coração, com dois A's, daí tá, Guilherme, paz? Eu ia fazer essa meada sempre, mas sempre, sempre essa meada. Não, mas é isso, gente, mais paz no coração, saúde, porque todo o resto a gente corre atrás. Renda a gente corre atrás, pessoas maravilhosas do lado a gente acha que foi escorrendo atrás, mas tendo saúde, um pouquinho de paz no coração, coisas boas vêm por aí. Parabéns, então, Cléo, pela pessoa que tu é, querida, simpática, sempre procura dar honra. Nossa senhora. É brava. E um pouquinho as pessoas, né, calma os ânimos também. Eu penso cinco vezes e respiro. Mas é sempre por sua perfeição, é sempre tentando fazer o melhor, entregar sempre o melhor. Tem até presente. Papai lá não me falou presente. Ai, mamãe noel, tu tá até de fermento, hein? Viu? E mesmo deu uma errada, vou mostrar em volta. Olha, olha, que máximo, gente. Pô, vou guardar tudo no coração. Até minha fono, ela me deu um Q, um dia de Q-Spot. Tá na tua mesa. Tá na minha mesa, e agora eu vou ficar do lado do Q. Aí, ó. Obrigado. Vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Gente, ó, essa taça aqui é interna. Pode ter certeza disso. Eu sou ruim pra caramba, mas ganhei troféuzinho. É isso, gente. Então tá. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal e até o próximo programa. Obrigada, mulher. Maravilha, gente. Obrigado a vocês. Feliz Natal pra vocês de casa também. Eles continuam e eu encontro vocês na semana que vem. Olá, telespectador da RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, aqui quem fala é José Silvas. Eu apresento o programa Atividade, que agora em janeiro comemora 27 anos sempre ao vivo. Segunda das acessas. O que eu quero passar aqui uma mensagem pra vocês, nesse momento natalino tão importante, o espírito natalino, o momento que a gente tem que fazer uma reflexão dos nossos atos, dos nossos gestos, do que nós deixamos de fazer, poderíamos fazer, estender a mão aos nossos semelhantes. É um momento muito oportuno pra gente pensar em tudo isso. A gente pode fazer tanto e não faz. É aquela nossa correria do dia a dia, os nossos compromissos, né? E a gente esquece muitas vezes de abrir o coração um pouco mais, né? De oferecer o que a gente pode para os nossos semelhantes e tanto precisam. Então eu deixo essa mensagem aqui, nesse momento de reflexão, de esperança pra um ano que está batendo a porta aí, 2020, que você tenha confiança e tenha generosidade e possa fazer mais. Eu tenho certeza que todos nós podemos fazer mais. Então, minha gente, 2020 está chegando aí, uma esperança renovada, o Natal pra gente então fazer esse gesto de absoluta reflexão e de entrega, de doação. Então nós teremos certamente uma vida melhor, uma esperança maior e um 2020 certamente repleto de realizações, muita esperança e que o nosso país tenha uma evolução, que é o que todo brasileiro espera, né? O momento da gente decolar e o nosso país, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, né? Que vão fazer o futuro, né? O alicerce da nossa nação, tenham condições de prosperar cada vez mais. Ok? Então fica aqui essa mensagem, que você faça essa reflexão de sermos todos nós um pouco melhor. Nós podemos ser, sim. Boas festas. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Só coisa boa. E aí, gente, Natal, coisa boa, alegria, estamos com saúde, estamos com os nossos amores, nossos filhos, nossa família. Então, o Natal maravilhoso pra mim foi o Natal passado, do ano passado, quando eu recebi o convite pra apresentar o programa Joias TV pra vocês. Fiquei encantada e apaixonada por esse programa. O meu desejo é que o Natal de vocês, o nosso Natal, seja repleto de alegrias, de saúde, de amor, de felicidade, de união e proteção. E que 2020 seja brilhante pra todos nós. Beijo, beijo. E seguindo, então, a programação de programas especiais de Natal, agora com o Cadu Oliveira, dos dois toques, e Rogério Amaral, do Rio Grande do Jô. Explica pra eles a nossa brincadeira. Vai ser uma partida, só que não de futebol. Vai funcionar mais ou menos assim. O Amaral vai ganhar uma figura e o Cadu tem que adivinhar a figura que o Amaral teve. Só que só pode dar essa pergunta de sim ou não, Cadu. Então, tipo assim, é um animal? É uma pessoa? E o tema é relacionado a Natal. Essa é a única dica que eu posso dar. Vamos lá, então. Vamos lá? Vamos lá. Foi? Primeiro amigo. O Cadu começa perguntando. O Cadu começa perguntando. Vou mostrar ele pra cá. É, você tá. Aí ele vai lá e vai tirar proveito e depois vai de uma aldeia. Foi ligeiro, foi ligeiro. Foi? Cadu, pode perguntar. É pessoa? Não. Objeto? Sim. É grande? Não. É presente? Não. É comível? Não. É objeto? É objeto, sim. Faz barulho? Não. Pô, que barulho. É para decoração? Sim. É médio, né? É médio? Não. Só tem um torno. Não, mas é branco, né? É médio? Não. Tem cor verde? Não. Branco? Sim. Então, vamos lá. Então, o que é você? É negro? É outra? Médio, pequeno? Decoração? Decoração. É redondo? Não. É quadrado? Não. É mesmo que morre. É de vestir? Não. Não é comigo, né? Não é de vestir, é uma decoração. É colocado na mesa? Sim. Prato? Não. Mas é um tipo de coisa, bem característico de Natal. Tá na mesa, sim. Sempre vem no Natal. Faz cem, né? Não conheço a minha casa tem. Eu tava levando se fosse pra uma caceia, né? Mas tá na mesa? Não tá na mesa, né? Não tá na mesa. Vela. 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 Vem, uma dica, deu uma dica, deu uma dica, deu uma dica. Tô mostrando pra ele, ó. Ele não se travou. A perda, agora passa pro outro lado lá. Agora não cabia. Now não cabia. Opa! Vai, vai isso aqui, hein? Vai isso? Tem que mostrar para a câmera, olha. Chegada aqui, olha. Aqui é para o lado. Eita? Eita, Terezinha? É pessoa? Olha, a primeira pergunta que eu fiz. É? É? Papai Noel. Acho que eu gosto lá. Pra mim, pegou a paradinha, pelo menos complicado. Vamos lá. Começou? Não. Animal? Não. É objeto? É. Sim. Grande? Tem que ter uma terceira alternativa aí, que é o indiferente. É tão pequeno? É indiferente. Quando se diz que é indiferente, pode ser grande ou pode ser pequeno. É redondo? É diferente. É a de... Pode ter presente? Sim. Saco, papai Noel. É! Caralho, caralho. Agora a gente fica estudando, né? Aham. E a outra foi... Hum! Tem que mostrar pra quem é melhor. Ah, tem que mostrar de legal, né? Essa ele não vai matar. Essa ele não vai matar. Não vai matar. Não vai matar. Não, ele não tem nem dica. Caiu. 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 É animal? Não. É objeto? Objeto? Pode ser. 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 O mais tradicional, digamos assim, é na cor verde. É. O mais tradicional é na cor verde. É... É o... É o seto? É a de verde verde? É a de verde natal? É a de decoração? É a de decoração. Não deve ser a árvore natal, porque senão seria muito fácil. É muita forma. Não. Quadrado? Não. Queria te pendurar? É. Cinco. Mas pode ter galho? É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Simples, é diferente, mas não é muito comum. Mas pode. Queria te pendurar, mas pode ter galho, não é a bola. Ajudem aí, ó. Pessoal de casa, será que já sabe? É... Sim, sabe que eu mostrei? Não é... Não é... Não é quadrado. Não é quadrado. Não. É redondo? É. Sim. É redondo. É redondo. É redondo. É redondo. É. Como é que chama? Ah... É... Como é que chama? Ah... Não importa. Essa aqui é complicada. Boa! Pior que a Guilherme? Outro mato de chá. Acarada logo. Pior que a Guilherme? Pior que a Guilherme. Nada. Só pra ele. Vamos lá. Não é pessoa. É pessoa? Não. Objeto? Sim. Aham. Decoração? Decoração? Pra te comer? Não. É. Pra você decoração. Pode ser um indiferente. É um indiferente. Um indiferente, mas pra não. Seria não. No conceito que tu tá perguntando de decoração é não. Não é de comer, não é pessoa e não é decoração. Não é de pendurar. Não. É grande? É. Sim. É grande. É. É de armada? Não. É grande? Não é de ar. É grande? Não é de ar. Tem brilho? Por si? Não. Ela pode se tornar brilhosa? Sim. Ela sente? Decorada ou se torna brilhosa? Decorada? Não. Não. Ela sente? Não. Não. Ela não. Ela. 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 tem uma dica. Não é pessoa. Um objeto. É grande. Tem que facilitar um pouquinho porque são muito difíceis. Um objeto. Ela pode ser um conjunto com uma acelera. Pois é. Se eu perguntei se ela... Um conjunto com uma acelera. Um conjunto com uma acelera. Se eu perguntei se ela acende ou não. Ela não acende. Não. 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 É um objeto pequeno. É grande. É um objeto de casca. É esterna. Grande esterna. Ela não acende, mas tem algo que acende? Pode ser decorada. Mas ela não é a decoração. Estrela? Não. Vou te dar uma dica. Está dizendo que é esterna, né? Mas tá muito mais junto da casa do que o A Estrela. Boa noite. Agora eu quero um monte de dica também. Eu quero um monte de dica. O que é a Vitória? O que é tu pra amaral? Tem esse aqui, ó. Fácil. Então ele se combina, né? Aham. Ele se combina. Ele se combina. E desse aqui que eu tinha pensado. Ah, não esquece que ela. Tem que mostrar lá. Não esquece. Aí, ó. Conferiu? Barbada, né? É a mesma? Claro, claro. É diferente. É diferente. É... Um objeto. É. Um objeto. De decoração? É. De decoração. É... Dentro de casa? Ou é diferente? Também pode ser. É diferente. Pode ser. Tá. É... É... É diferente. É diferente. Pode ser. É de dentro de casa. Não é diferente. É diferente. É diferente de fora de dentro. Se tem a ver com a arena. E é de decoração. Vou dar uma dica aí. Eu tô na tagline. Eu vou te derrubar o dia. Tipo, do meu, tá? Pode ser uma janela. Uma janela? Dá pra rechir? Aquela não. Aquela não, mas... Na janela. Na porta, na janela. Na lareira. Ah, mas aí? Eu perguntei se é de pendurar? É, é de pendurar. De dar uma dica. Ah, não, não, não. Ah, matei. Meia. É! É! A janela, a porta, a lareira. Ah, parada. Pra finalizar, então, uma mensagem de cada um de Natal, pro nosso telespectador que estão assistindo vocês no programa de Natal. Bom, Natal, mais que nunca, é a época do perdão, né? É a época de renascimento. Então, a espiritativa é essa, né? Que a gente perdoe o que a gente fez, muitas vezes sem intenção, sem querer, né? E também que desperdoe dos erros que a gente fez, que a gente cometeu. Que seja esse momento, né? Que a gente tenha esse espírito, esse espírito natalino, desejando aí a todos vocês um muito Natal maravilhoso. É, eu sempre, nos Natais, eu faço comigo mesmo uma regressão, né? Dos fatos do ano e tal, e nessa linha do que disse o Cadu, de pensar um pouco naquilo que eu fiz, naquilo como eu agi, como eu me compotei em relação às pessoas, em relação à minha família, em relação aos meus colegas, aos meus amigos, enfim. Então, esse renascimento, que é representado pelo nascimento do Cristo Jesus, tem que ser justamente isso, um renascimento das nossas forças, das nossas bondades, das nossas ações, das nossas atitudes. É claro que a gente não pode desconhecer esse lado comercial que tem no Natal, é muito legal a troca de presentes, é muito legal essa alegria que se tem, tanto na noite de Natal, quanto no dia de Natal, a confraternização normalmente entre os familiares, entre as pessoas mais próximas. Mas que a gente nunca esqueça que, sobre tudo isso, tem que pairar uma coisa, né? Que é o maior do que tudo, que é o sentido verdadeiro do Natal, que é esse, o nascimento de Cristo, e que isso esteja sempre dentro da gente, para que a gente possa, cada vez mais, fazer o bem para todos que estão na nossa vida, conhecendo a mensagem de Deus. Gabriel Amaral, a gente agradece vocês terem topado e participado do nosso jogo, foi muito divertido. Feliz Natal para vocês, para as famílias de vocês, e a prazer. Feliz Natal para vocês, tchau tchau. Hoje os papéis se inverteram, nós estamos aqui no estúdio do Nossas Histórias, para entrevistar o Afonso Ritter e ouvir um pouco da história dele. Pois é, história de que? De Natal. De Natal. Conta um pouquinho para nós sobre as tuas memórias de Natal. Pois é, tu sabe que natais diferentes eu tive quando eu era criança, na infância, que eu passei no interior de Nova Petrópolis, num lugar chamado Pinhal Alto, que inclusive em tempos idosos tinha até um nome em alemão, porque nós, eu me criei, eu me alfabetizei falando em alemão, em alemão dialeto. Então, o lugar mesmo se chamava-se Tannenwald, que significa, digamos, Pinhal Alto. E quando, na época do Getúlio Vargas, que proibia o uso da língua alemã e italiano, né, de imigrantes, passou então para se chamar Pinhal Alto. Pois o Natal, que eu me lembro, que era diferente, era o Natal lá do Pinhal Alto, ou seja, isso quando eu era criança, né. O personagem do Natal da minha infância não era o Papai Noel, era o Menino Jesus. E como nós falávamos alemão, em alemão se chamava Christkind, ou seja, Menino Jesus, exatamente isso, né. Tradução literal. Tradução literal, exatamente isso. E tudo acontecia, no Natal, na véspera. Então, digamos, no dia 24 de tarde, nós éramos mandados para algum lugar, em geral era no potreiro, como nós chamávamos, era o campo onde pastavam os animais, né, as vacas e cavalos, etc, etc. Nós ficávamos a tarde inteira lá, porque nós não poderíamos acompanhar a chegada do Menino Jesus. Não era o Papai Noel que vinha, mas era o Menino Jesus que vinha, que armava o Pinheirinho com algumas estátuas do presépio e que também deixava também os presentes. Então, era grande a ansiedade para nós sabermos quais os presentes. Abriu o presente. Exatamente. Chegava, veio o Pinheirinho e cada um abria os seus presentes. Esse foi o Natal da minha infância, né. Papai Noel, Papai Noel, ele se confundia um pouquinho com o São Nicolau, que se festeja no dia 6 de dezembro. Talvez seja difícil entender, mas no interior dos interiores, há muitos anos atrás, era completamente diferente do que nós estamos aqui na cidade. dominava todo, o ambiente era todo de religião, de igreja católica. Então, se misturou também um pouco essa história do São Nicolau com o Papai Noel. E minha mãe, principalmente, ela pegava alguns guloseimas e outras coisas assim para esconder. E nós ficávamos, portanto, atrás pela curiosidade para procurar onde é que estávamos os presentes. Mas o Natal mesmo, insisto em dizer, era o Natal do Menino Jesus, o Natal do Cristo Quintiante. E aonde tu celebra agora o Natal? Tu volta para a tua cidade ou tu fica aqui em Porto Alegre? Não, eu fico aqui em Porto Alegre. Agora, no Porto Alegre, tem a Missa do Galo. Ah, eu me esqueci da Missa do Galo, né, da minha infância. Depois eu vou falar sobre isso aí. A Missa do Galo é uma coisa importante. Eu morava, a minha família morava uma meia hora a pé da igreja onde tinha. então a Missa do Galo. Então, era uma outra história boa, né? A gente ia com os vizinhos, com as vizinhas, a gente ia a pé até a Missa do Galo. Aqui, o Natal sempre foi na minha idade atual, com família e tudo, de fazer um Natal em casa, ou seja, com uma refeição, uma ceia. Reúne toda a família. Exatamente isso. Eu tenho duas filhas, elas, no ano novo, elas iam para a praia, né? E a gente se telefonava, né? Mas o Natal, como desta vez acontece de novo, né? Eu tenho uma filha que mora em João Pessoa e já está aqui. Que legal. É o Natal que você passa na família, em torno de uma mesa, principalmente. E quem tem, digamos assim, maior sentimento religioso, eu, por exemplo, gosto de frequentar, talvez não mais a Missa do Galo, mas numa missa durante o dia 25, que é o dia do Natal. Você celebra o Natal no dia 24 à noite ou no dia 25 ao meio-dia? Não, 24 à noite. 24 à noite. Exatamente isso, né? Afonso, então deixa uma mensagem de Natal para o nosso telespectador. A gente repete sempre a mesma coisa, né? Mas acho que é isso que vale, ou seja, um feliz Natal e especialmente uma entrada de ano novo que seja melhor do que o ano que passou. E o Natal tem essa dimensão, assim, de valores, né? De amizade. Sim. Eu até me sinto um pouco emocionado no Natal, porque quando a família se reúne, a gente fica pensando nos Natais que a gente também se reunia, mas numa outra família, que era a família onde a gente nasceu. Tem esse tom de nostalgia, de saudade. É, exatamente isso, né? Para vocês também? Eu gosto bastante do Natal. Eu adoro também. Para mim tem um tom bastante emotivo, uma época do ano emotivo, que a gente realmente reflete tudo aquilo que passou no ano e faz as projeções para o próximo ano. Mas eu acho que o mais importante é ser Natal todos os dias. É fazer o Natal acontecer todos os dias e não só na época de dezembro. É, não deixar para reunir a família só no dia 24, né? Que daí vem primo, tia, vem todo mundo, né? Reunir sempre. Eu compartilho esses votos que vocês estavam esperando agora também. Feliz Natal. Feliz Natal para ti e para toda tua família. Obrigada, Alonso. Muito obrigado. Obrigada, Alonso.